E nós estamos no meio de um combate e também estamos no meio de uma corrida, um combate. A sua vida está em jogo, se você não der tudo de si, você morre. Então, Paulo, nas suas últimas cartas ao Timóteo, que são as suas últimas epístolas, ele leva esse ambiente para o seu jovem cooperador Timóteo. Eu acredito que o Espírito está querendo trazer esse ambiente para nós também. Também precisamos nos aperceber que nós estamos no meio de um combate. No combate, quem quer sair para combater, não tem mais, não tem menos. Não tem passividade, não tem sonolência. Ou você luta ou você morre. Por isso, o Senhor Jesus quer nos fazer, seus guerreiros, seus combatentes, que nós fomos convocados para esse exército do nosso Senhor. E, numa corrida, numa corrida de atletas de alta performance, também não tem folga, não tem nenhum espaço para indolência, para preguiça. Cada fração de segundo é importante para vencer. Portanto, nós estamos no meio de uma corrida, nós estamos no meio de um combate. Onde Satanás, ele com as suas mentiras, suas injustiças e impiedades, estão tentando sufocar também a igreja. Mas nós, não vamos ser vencidos por ele. Eu também aproveitar esse momento, esse ambiente, para mostrar para vocês, nós estamos em um momento muito especial. Esse momento único, singular, chama-se Aurora. Aurora, em uma noite, só tem um único momento, que é a Aurora. Não tem outro momento. Se você deixar escapar esse momento, não voltará mais. A Aurora é o momento que preanuncia a vinda do Senhor. A Aurora é o momento em que Deus, ele se apressa em fazer alguma coisa, para que a sua economia, o seu plano, seja totalmente executado. E na Aurora, Deus conta com a sua igreja, por meio da obra do Espírito Santo, que coopere com ele, para finalizar alguma coisa que ele planejou. Não sei se você sabe que a Aurora é uma linguagem, uma compreensão coloquial, popular, dos primeiros raios do Sol nascendo do horizonte. Mas a Aurora tem uma definição científica. A primeira definição é a Aurora astronômica. Para a astronomia, para os especialistas astrônomos, eles têm uma definição científica da Aurora, que é quando o centro geométrico do disco solar estiver a 18 graus do horizonte referido, acontece a Aurora para os astrônomos. E quando o centro geométrico do disco solar estiver a 18 graus do horizonte, vem a Aurora marítima, para os que navegam. E quando o centro geométrico do disco solar estiver a 18 graus, aí acontece a aurora civil. O povo começa a notar. Irmãos, nós somos os astrônomos. Nós somos especialistas em observar a volta do Senhor. Não somos como os demais. Nós estamos muito atentos. Os astrônomos começam a observar que algumas estrelas, a luz dessas estrelas começa a desvanecer. Eles percebem que está chegando a aurora. Nós somos especialistas. Mas se você não perceber ainda nesse momento, talvez alguns profetas do Senhor comecem a anunciar e você ainda não está percebido. Então vem a segunda aurora, a aurora marítima, para os navegantes. Para os navegantes, é importante quando a aurora conseguir distinguir o céu do horizonte. Porque a noite escura, quem navega não consegue distinguir nada. É só uma escuridão diante de si. Mas a aurora marítima começa a fazer com que haja uma distinção entre o céu e o horizonte. Isso é a aurora marítima. E eu espero que se você não conseguiu perceber na aurora astronômica, você possa perceber na aurora marítima. Porque já começa a distinguir a Terra e o céu. é para efeito prático, para navegar. E a terceira aurora já chega, talvez, já se escapou a vinda secreta do Senhor. Aqueles que receberam a vinda pública do Senhor, a vinda secreta do Senhor, queridos irmãos, virá na aurora astronômica ou marítima. Que o Senhor nos faça perceber que o momento em que vivemos é um momento muito, muito, muito especial. Na aurora, acontecerá uma coisa extraordinária. O povo na igreja que estiver acompanhando a palavra profética, que estiver perseguindo a Cristo, acompanhando de perto tudo que o que se está acontecendo na área espiritual. Esse povo se apresentará voluntariamente e generosamente. E esse povo se apresentará generoso é para quê? No dia da tua convocação. Tem uma versão que fala no dia da tua guerra. Tem uma guerra reservada para Cristo que hoje está sentado a direito de Deus. Mas ele ainda não descansa porque ele precisa terminar de colocar todos os inimigos, Deus colocar todos os seus inimigos debaixo dos seus pés. Por isso há uma guerra, há uma força militar que está sendo formada. Graças a Deus muitos estão se alistando, muitos estão voluntariamente se apresentando para esse grande general que virá. Música